MÚSICA 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 Quando penso que na vida chegará o entardecer Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado, querido filho Querida filha, você que me acompanha todos os dias De segunda a sábado, né? Você que só está me acompanhando hoje porque hoje não trabalha Nós estamos no nono dia da novena do presente espiritual Isso mesmo Toca o sino sacristão Porque depois de terem dado os presentes de Natal Chegou a hora de hoje, amanhã, darmos o presente espiritual Você fazer um cartãozinho, fazer um papelzinho, um mimo E dizer para a pessoa Eu rezei nove dias por você O meu presente são nove dias de oração Minha saudação com grande alegria neste sábado A todos que estão me acompanhando pela Rádio Evangelizar AM 1060 FM 90,9 E nossas queridas Rádios Irmãs Cujos nomes cito neste momento Saúdo a você que me acompanha pela Rede Evangelizar Par de comunicação TV Evangelizar Pela Parabólica Digital Todo o Brasil Você que me acompanha Pelo sinal aberto em muitas cidades Graças a você querido associado Querida associada Crescendo, consolidando Continue ajudando São José providenciar e vamos juntos Estamos reunidos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor Louvado seja esta semana que termina Janeiro Dia 14 Tantas graças Senhor Nós te louvamos e bendizemos Porque o teu amor é para sempre Sois um Deus fiel Um Deus fiel à promessa Querido Deus O teu Santo Evangelho Nos fala Que foi para o lago da Galileia Onde muita gente ia procurar Sua fama se espalhou E todos vinham ver Talvez Pessoas curiosas Mas quando chegavam Encontravam o Mestre Que os ensinava Os ensinava as coisas do reino E da mesma forma Senhor Nos ensine Nos fale Nos fale do reino Nos mostre o reino Senhor Quem sabe Com isso nos convertemos Foi quando Vistes Levi Filho de Alfeu Sentado Na coletoria De impostos É O teu olhar Vai além da aparência Ah Senhor Como é maravilhoso pensar Que enquanto as pessoas olham as aparências Sois capaz de ver a essência E no meio de tanta gente Olhaste para Levi Mateus São Mateus O evangelista Foi quando Olhando para Levi Disseste Venha comigo Senhor E eu queria que você onde estivesse Rezasse Senhor Eu tenho tantos erros Tantas falhas Mas se queres Pode contar comigo Senhor Se de alguma forma eu for importante Na tua missão Na missão redentora Me chama Senhor Mas por favor Me dê a graça Do Espírito Santo Para que eu possa Dizer sim Fazer como Levi Me levantar Deixar para trás O que me prende Seguir-te Senhor Eu Dai-me a graça De pronto Segui-lo E foste a casa De Mateus Por teu poder E lá estavam Cobradores de impostos Alguns mestres Alguns mestres da lei Diado pelos judeus Senhor É diante desta acusação Que revelas a grande missão Dos apóstolos Da igreja E nossa Os que têm saúde Não precisam de médico Mas sim os doentes Eu vim para chamar os pecadores E não os bons Meus irmãos Tem que grifar esse texto Tem que grifar Os que têm saúde Não precisam de médico Então seja o primeiro a dizer Eu preciso Senhor De cuidados Eu preciso Senhor Dos teus cuidados Eu estou doente Não sou doente Eu estou Então Senhor Cuida de mim Zela por mim Eu clamo por teu poder Senhor Eu clamo por tua graça Faça na minha vida O que fizeste a Levi A Mateus Não olha Senhor Onde estou Faça o teu melhor em mim Diga isso Faça o teu melhor em mim Senhor Estende a tua mão E toca Senhor Nos meus pecados Na minha miséria humana Me chama Senhor Eu quero te seguir Me chama Senhor Eu quero te servir Me chama Senhor Eu quero estar na missão Eu me ponho a teu serviço Eu me ponho Senhor Basta o teu querer Para que eu seja teu milagre Faça o milagre em minha vida Você que está em casa Lavando a louça Você que está em casa Mexendo na máquina de lavar roupa Para E diga Eu quero ser o teu milagre Senhor Não importa por onde eu andei Deus está me chamando Deus está contando comigo Deus está agindo na minha vida Neste sábado Ah meus irmãos Não por acaso Mateus Me chama tanto a atenção Que eu dediquei um capítulo a ele No livro Encontros É férias gente Leia Está ali O segundo encontro Inclusive nós vamos rezar A oração de Mateus Eu volto já Volte comigo pelo rádio Pela TV Volte comigo Traga mais um telespectador Mais um ouvinte Queridos filhos e filhas É janeiro É sábado Muita gente adquiriu e não leu E muita gente ainda não adquiriu Que tal agora Nesse janeiro Você se dar Se dar o direito né Claro De ler Encontros Jesus quer encontrar Você para curar Ô coruinha Está aí Frustração Angústia Tristeza Medo Cegueira espiritual Vazio interior Baixa autoestima E decepção E eu vou mostrar Eu vou mostrar o segundo encontro Jesus e Levi É o evangelho de hoje gente E aí eu gostaria Para romper as correntes Que me aprisionam E seguir aquele Que cura as angústias Do meu coração Vou repetir Para romper As correntes Que me aprisionam E seguir aquele Que cura As angústias Do meu coração E se prepare Porque na página 47 Do encontro Nós vamos rezar hoje Escute esse Testemunho Escute Aqui é o Jason Opa E hoje de uma maneira Muito especial Venho aqui Para lhe entregar O meu abraço E também padre Representando Todas as emissoras De rádio e televisão E todas as pessoas Nesse Brasil E no mundo Que acompanham diariamente A evangelização Que o senhor transmite Amém 22 anos de sacerdócio E eu tenho a alegria De estar junto ao senhor Por 14 desses anos Agradeço ao bom Deus Pelo seu sim Padre Reginaldo Amém Jason Conheço E vivencio de perto A sua missão E principalmente Aquilo que me motivou E motiva até hoje A estar com o senhor O seu amor E a sua dedicação As pessoas No anúncio Na caridade Na intercessão Na palavra de Deus Na devoção A nossa senhora E na devoção A Santa Chagas De Jesus A esse amor Que o senhor transformou No que nós somos hoje Somos o evangelizar É preciso Porque o senhor Disse sim Se tornou sacerdote E é o nosso pastor Receba esse abraço Padre De milhões de pessoas Que contam com a sua missão O meu E o nosso Mais sincero obrigado Evangelizar É preciso Olá Padre Reginaldo Manzotti Quem está falando aqui É o Gilberto Opa Aqui hoje Para te dar os parabéns Pelos seus 22 anos Aí Giba Sei que sua vida É consumida Entre santuário E obra evangelizada É preciso Mas só aqui Para te dar um abraço Valeu irmão Um abraço Maravilha Gente Obrigado a produção Muito obrigado Ao Geiso Que de fato Está comigo Desde o início Eu diria Que é um fiel escudeiro Que foi abrindo Os caminhos E as estradas Para a evangelização Na expansão Da rádio TV Não só isso A preocupação Com a obra Muito obrigado Geiso Obrigado por terem lembrado 22 anos E muito obrigado Gilberto Na verdade É o meu amigo Giba Que desde o começo Nós começamos Gente Lá na antiga RB2 Não foi? Ele sempre junto Conosco Sempre presente Muito obrigado Giba Que sempre Está com um carinho O carinho dele É tanto Na programação Quanto Olhando programa Por programa Detalhes Por detalhes Que Deus o cubra De bênçãos Hoje E sempre Obrigado A toda a equipe Geiso São Giba E a todos Muito obrigado É uma alegria Poder estar Celebrando 22 anos Com você Querido ouvinte Muito obrigado Porque E reze por mim Viu? Preciso muito De oração Filha de Deus Que a paz De Jesus Esteja com você Filha de Deus Alô Padre Olá Querida filha Deus abençoe Amém Padre De que parte É um prazer imenso Estar falando com o senhor Prazer todo meu Filha de Deus Você pode dizer De que parte do Brasil Você está falando Melhor não Melhor não O que está acontecendo Filha de Deus Eu estou precisando Muito de um aconselhamento Seu padre Por favor Diga lá Porque Ano passado Eu sou casada Treze anos Com o meu marido Só não se viu E no mês de setembro Acabou que eu me envolvi Com outra pessoa E cheguei a sair Três vezes Com essa pessoa E me arrependi Profundamente Do que eu fiz Deixa eu entender Você é casada Há quanto tempo? Há treze anos Treze anos E há um ano atrás Você encontrou uma pessoa Foi? Isso E com ela Se envolveu Saindo três vezes Isso Tá Diz que se arrependeu Profundamente Por que você se arrependeu? Porque O meu esposo Não merece Por ser uma pessoa Boa Agradável Um bom pai Um bom Bom em tudo Eu não sei nem por que Que eu me deixei Me envolver por isso Há quanto tempo Você Você manteve essa relação? Eu só saí três vezes Com essa pessoa Não Eu não disse quantas vezes Você transou Eu perguntei quantas vezes Por quanto tempo Você manteve Esse afeto Eu só tive esses três contatos Com essa pessoa E depois eu não Não saí mais Não filha Mas você não tocava WhatsApp Você não Isso Então Então A cama O relacionamento Foi o ato Mas houve todo um alimentar Dessa relação Quanto tempo Você esteve envolvida Entre WhatsApp Entre troca de mensagens Uns quatro meses Quatro meses Tá E Você já rompeu Ou você ainda Continua? Não 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 Continua Porque Padre Assim Eu e minha esposa A gente tinha planos De casar sempre Na igreja E nesse mesmo ano passado Em dezembro Nós nos casamos Ah Por favor No meio de uma traição Foi casar na igreja? É Isso Eu já tinha Assim Em setembro Que isso Esse casamento é nulo Sabia? Se quando você casou Você tinha Um amante Esse casamento Eu não tinha mais É nulo Eu não tinha mais Eu tinha me envolvido Com essa pessoa Em setembro E depois que eu me envolvi Com ela Eu parei totalmente Não tinha mais Nenhum contato Com ela E você casou Que mês? Em dezembro Filha Eu não vou te condenar Não sou eu Só que Tá Hoje Há arrependimento E como você Tá lidando Com isso? Isso fez você Mudar Terrível Você Fez você mudar O teu relacionamento Dentro de casa? Não Não fez Mas me sinto Assim Indique Salve padre Você e seu marido Tem uma vida Sexual Boa? Boa não Intensa? Ou Já viraram Coleguinha? Não Temos uma vida Ótima padre Você Você se sente Sexualmente Satisfeita? Sinto Você acha que ele Desconfia da tua traição? Não Não Desconfio Se ele soubesse E se você contasse Ele ficaria com você? Eu creio que não Padre Porque ele é uma pessoa Muito certa Sabe? Então Eu não vejo Eu acho que Você já procurou um padre Na sua paróquia Para se abrir? Eu me conversei Com o padre Logo que aconteceu isso Ele me aconselhou Que Eu não me envolvesse mais Com essa pessoa Com certeza Você deve ter cortado O telefone Todo e qualquer relação Com ela O problema Ele aconselhou isso O problema É que você está Vivendo os efeitos Do pecado Eu não vejo Que você deva contar Para o teu marido Você colocaria tudo A perder O difícil É você conviver Com isso agora O difícil É você se perdoar Eu não te condeno Só digo O que você está vivendo Hoje são os efeitos O sentimento de culpa Contar para o marido Não é o melhor caminho Se você se arrependeu De fato Me arrependi Profundamente A cada dia que passa Eu peço perdão A Deus Por tudo Que eu fiz Tá bom Eu acolho Sua partilha Eu vou para o intervalo E volto com a leitura Orante Dez um nove Eu volto já Tchau Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Filha, houve arrependimento, você confessou, Deus perdoou. Se há arrependimento, Deus perdoa. O grande problema é que Deus perdoa, mas a própria consciência do arrependimento leva a essa situação que você está vivendo. A dificuldade de se perdoar. Aí é preciso exercitar a confiança na misericórdia. Ao mesmo tempo, trabalhar esse sentimento de culpa, porque por mais que você não conte para o teu marido, você pode se tornar uma pessoa amarga e triste. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra, filho. O que você está vivendo são os frutos do erro, mas é possível superar. Que Deus te ajude nessa cura. Eu vou para a leitura orante, que é Provérbios 10, 1, 9. Bíblia aberta, cartilha de oração. Provérbios 10, 1, 9. Você está gostando do livro de Provérbios? 0, operadora 41, 3221, 6060. Tecle 2, telefone fixo. E por favor, no máximo um minuto e meio, gente. Nós estamos perdendo muitas partilhas. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o pai. O filho insensato entristece a mãe. Tesouros injustos não trazem proveito, mas a justiça livra da morte. Javé não deixa o justo passar fome, porém reprime a ambição dos injustos. A mão preguiçosa empobrece, mas o braço trabalhador enriquece. Foi ontem, né? Toca o sino, sacristão. Livrai-me, Senhor, da preguiça. Livrai-me, Senhor, da preguiça. Quem armazena no outono é prudente. Quem dorme na colheta passa vergonha. Só foi para lembrar. Agora segue. As bênçãos descem sobre a cabeça do justo. Mas a boca do injusto esconde violência. A memória do justo é bendita. Mas o nome do injusto apodrece. Homem de bom senso aceita o mandamento. Mas o estúpido se arruina pela boca. Quem se comporta com integridade vive em segurança. Quem segue caminho torto acaba desmascarado. Quem se comporta com integridade vive em segurança. Quem segue caminho torto acaba desmascarado. Quem faz vista grossa causa apesares. Quem repreende abertamente traz remédio. A boca do justo é vida. É fonte de vida. Mas a boca do injusto esconde violência. O ódio provoca rixas. Mas o amor cobre todas as ofensas. A boca da pessoa prudente existe sabedoria. E a vara é para as costas do insensato. Rezemos. Que não fiquemos presos no dinheiro. Fazem-nos compreender essas verdades. E hoje. Dai-nos Senhor a atitude. Atitude de Mateus. Vamos intercessores rezar. Dai-nos Senhor a atitude de Mateus. Que não fiquemos presos no dinheiro que certamente tinha na mesa. Mateus Levi era cobrador de impostos. Tinha um alto cargo. Era chefe. Era chefe e se levantou para ser discípulo. Mateus. Era bem sucedido economicamente. Mas foi. E arriscou tudo. Pelo mestre de Nazaré. O olhar de Jesus o tocou. A presença de Jesus o comoveu. As atitudes de Jesus o convenceu. A palavra de Jesus o converteu. Venho te falar. Senhor. Eu te peço. E eu convido você a rezar comigo. Página 47. Eu sou Mateus hoje. Você é Mateus hoje. E filha de Deus. Você que está lá me ouvindo. Eu fui duro com você. Mas ao mesmo tempo. Lembro que Jesus disse. Os que tem saúde não precisam de médico. Mas os doentes. Senhor. Página 47. Cura a minha vida. Como curaste a vida de Levi. Senhor. Eu clamo por teu poder, Senhor. Quero ter um encontro contigo. Quero largar a minha vida. E começar uma vida nova em ti, Senhor. Ao teu convite. Eu quero me levantar. E te seguir. Eu preciso, Senhor. Da tua graça. Estende a tua mão sobre mim. Tira todas as mágoas. E desta filha de Deus. E de todos nós. Que temos consciência que erramos. Hoje. A produção me lembra. E é um fato. 22 anos de padre. Você acha que eu também não tenho consciência dos meus pecados? Das minhas mágoas. Das minhas incoerências. Tira, Senhor. As mágoas. Ressentimentos. As angústias. Manifesta, Senhor. O teu poder e tua graça. Dá-me força, Senhor. Para deixar para trás tudo que me aprisiona. Dá-me força, Senhor. Para aceitar as perdas. Para renunciar. Ao que não me faz bem. Queridos irmãos. Que essa partilha da filha de Deus. Possa nos fazer refletir e pensar. Tudo. Posso. Nem tudo me convém. Quantas coisas deixam um gosto, um azedo para o resto da vida. Eu preciso ser curado. Continua o texto. Eu preciso ser libertado. Eu preciso ser transformado. Haja em mim, Senhor. Eu preciso ser curado. Repita. Deus do impossível. Eu preciso ser libertado. Eu preciso ser transformado. Haja em mim, Senhor. Amém. Eu volto já. Volte comigo pelo rádio, pela TV. Eu volto já. Onde nós passamos 1. Onde é o fim? Onde é o fim? A Catar eu. Onde é o fim? A Catar eu. A Catar eu. Eu preciso ser humana. Eu penso ser humano. Eu preciso ser humano. Queridos filhos e filhas, hoje é sábado, Padre, isso é óbvio, amanhã é domingo, é óbvio, amanhã é dia de ir na missa, é óbvio, agora digo eu, como é que pode um cristão, um católico, me dizer que não vai na missa no domingo, mas eu estou de férias, seu padre, tá, tirou férias de Deus, bonito, hein, bonito, mas eu estou na praia, tá bom, me abraça todos os que estão no litoral, ali também tem missa, gente, vá à missa, e hoje é o nono dia da novena, do presente espiritual, gente, pega um mimo, eu tenho aqui o este lar, seja protegida Santa Chagas, mas pega um mimo, o que você quiser, um cartão, bota o nome da pessoa lá, fulano de tal, rezei nove dias por você, dê de presente, os presentes que já ganhamos no Natal, já foram, agora o presente é espiritual, combinado? Padre, qual que é a novena? Semana que vem, São Sebastião, escute lá, eu já atendo o nosso ouvinte. Eita, música linda, meu lema sacerdotal. Oi, Reginaldo, aqui a sua irmã Anica, eu quero te parabenizar hoje pelos seus 22 anos de sacerdote. Amém! Me lembro muito bem, como se fosse hoje, o Frei Jerônimo chegou lá na casa do pai, de uma moto enorme, até assustamos quando ele chegou lá. Verdade. Ele estava indo entregar uma cartinha para nossos pais, para você decidir se realmente você queria ser um padre. A gente nem sabia, mas você em segredo andava se comunicando com ele para ir para o seminário. Por você ser o filho caçula e tinha apenas 12 anos, nossos pais ficaram muito preocupados, mas felizes pela sua escolha. Verdade, verdade. Você lembra que você ia com a mãe, rezar os terços nas comunidades? Lembro. O povo já gostava de você, desde pequeno, porque você já era muito comunicativo, como hoje. Só que Deus já tinha escolhido você, ele sabia que você ia ser um grande sacerdote e não podia te perder. Amém! Quando te levamos para o seminário, o Adail e eu e a mãe, levamos mais três crianças, só que ficou, você foi o único que ficou lá. Verdade. Quando saímos do seminário, deixamos você chorando, achávamos que você ficaria só uma semana, mas Deus sabia que você era muito importante para ele. Ô, Nica! O tempo foi passando e chegou o abençoado dia da sua ordenação. Minha madrinha, ela. Eu me lembro muito bem que o pai e a mãe ainda não eram vivos. Verdade. Foi uma grande emoção. Eu e o Adail fomos seus padrinhos de ordenação. Nós ficamos muito felizes pelo convite que você fez. Verdade. E fizemos uma grande festa para você, com toda a nossa família. Aí você levou muito a sério o seu sacerdócio. Hoje é um grande evangelizador para levar a palavra de Deus em todo o Brasil e você consegue levar até para o exterior. Amém! Você é um orgulho da nossa família. Amém, querido. Nós te amamos muito. Te amo, querido. Oi, Reginaldo. Aqui é tua irmã Jandira, de Paraíso do Norte. Hoje eu quero te parabenizar, você, por 22 anos de sacerdote. Que legal. Reginaldo, a mamãe e o papai ficaram muito felizes pelo dia da sua ordenação. Eles estavam cheios de alegria. Verdade. Foi o gosto deles. Eu acho que foi a coisa mais emocionante para eles. Foi o dia que você se ordenou a padre. Verdade. Reginaldo, meu abraço, meu beijo para você. Amém, Janda. Amém. São duas irmãs. A Jandira, minha irmã mais velha, muito querida, muito querida, casada com o Olívio. A Nica, minha madrinha de ordenação com o meu cunhado Adail. E, de fato, o que elas contaram é a mais pura verdade. É a família sempre presente. Foi um choque, né? Doze anos de ir para o seminário, filho caçula, mas sempre tive muito apoio dos pais. Meu abraço, queridas irmãs, minhas queridas irmãs. E nós somos em seis. Então, eu tenho cinco irmãos. Três irmãs e dois irmãos. Obrigado, Senhor, pela minha família. Um beijo, Nica. Um beijo, Jandira. Um beijo, Joana. Um beijo, Antônio Carlos. Um beijo, José Jaco. Graças a Deus, tem uma família abençoada. E meu pai, minha mãe, que estão no céu, creio nisso, devem estar velando pelo meu sacerdócio. Antônio Manzotti, Persília, Maris Versucci, Manzotti. Que lindo. Nilson. Bom dia, meu filho. Deus abençoe. A produção aqui me deixou sem graça. Eu perdi o rumo do programa agora, meu filho. Você fala de onde? 22 anos. Hoje eu tenho um dia muito especial para o senhor, que realmente é merecido, né? Obrigado. Parabéns, Júlio, pelos seus 22 anos de tarde hoje, não é isso? Amém, isso mesmo, Nilson. Deus abençoe e continuo dando força, coragem e perseverança na caminhada, que é árdua, mas vale a pena caminhar por Jesus. Amém, obrigado. Você fala de onde, filho? Eu falo de Recife. Opa, meu abraço a Recife, querido, ao povo pernambucano, que tenho tanto estima, Nilson. Diga lá, obrigado pelas felicitações, Nilson. O senhor merece, padre. Amém. Padre, eu estou ligando. Primeiramente, eu quero... É um prazer imenso falar com o senhor, né? Tá certo. E eu queria pedir oração aqui pela empresa na qual eu trabalho, né? E assim, está passando por um trâmite, entendeu? Realmente, assim, um pouco difícil, uma fusão de empresa. A empresa que eu trabalho, ela sabe que outra empresa comprou. Sim. Nós não sabemos qual vai ser o nosso destino, né? É uma fase difícil. Eu confio em Deus que tudo dará certo, mas a oração nunca é demais, né? Com certeza. Então... É uma fase sempre difícil dessa transição, de fusão, né? Não sabe quem fica, quem sai, né? É, exatamente, reverendo. É isso mesmo. A gente não sabe realmente qual é a situação. Não quer colocar, então, a empresa, né? Tá. Todos os colaboradores, né? Que, no caso, foi a nível Brasil, né? Tá bom. Que a empresa é vendida, para que todos possam realmente, Deus possa abençoar. Tá certo. E possam todos realmente, assim, ter o melhor, né? Que Deus dê o melhor para cada um de nós, né? Tá bom, Nilson. Colocaria. E também queria a Sônia Gratos, também, porque eu vou ser pai pela terceira vez. Opa! Eu tenho dois filhos, um de 10 anos, outro de 4 anos. E agora chega agora uma menina, né? Ok. Que vai se chamar Maria Clara. Fechou maravilhosamente, né? Maria Clara. Que nome lindo. É um nome também de uma sobrinha minha, filha da Letícia. Pronto. E o de 10 anos. Como é que é o nome de 10 anos? É José Rafael. José Rafael. E o de 4? José Gabriel. E agora Maria... Nossa, você é muito devoto. José, José e Maria. Olha, minha esposa que tá ali ouvindo, a Ruth, ela é muito devota de São José. Eu também. Devotíssimo, São José. Ela é associada da obra, viu, também. Amém. Mande um abraço, um alô pra ela. Quantos meses tá, Ruth? Isso. Quantos meses? Está com 5 meses. Minha saudação, Ruth. Que Deus abençoe sua gravidez, sua gestação e que Nossa Senhora do Bom Parto a acompanhe. Que é Nossa Senhora do Carmo. Padroeira de Recife, né? Isso. Nós fazemos parte aqui da paróquia Cristo Redentor, aqui do bairro do Jordão, aqui em Recife. Tá bom. Eu tenho atividades na pastoral. Sou ministro da Eucaristia. Que coisa boa, Nilson. Realmente, eu tenho um trabalho realmente cristão, graças a Deus. Tá certo. Meu abraço, Nilson de Recife, Rádio Recife FM. Ao Marcelo Pitanga, Dom Fernando Saborido e a todo o povo pernambucano. Por falar em Pernambuco, me veio aqui que nós temos uma peregrinação na Terra Santa com a obra de Maria, 50 anos na RCC e eu faço com a obra de Maria. Se você ligar na obra de Maria, eu quero fazer a peregrinação com o Padre Reginaldo. Nós vamos dia 23 de maio a 4 de junho. Vários dias na Terra Santa. Eu tô todo dia rezando, explicando. E depois vamos a Roma no encontro com o Santo Padre e o Papa. Mais informação, você pode... Ah, o número é daqui. Você ligue já ou na obra de Maria ou 3221-6021, 3221-6040. Eu vou pro intervalo. Eu volto já. Obrigado a todos e reze uma Ave Maria pra mim nesses 22 anos, começando esse ano com grandes desafios, perspectivas. Amor a Deus, né? Eu volto já. Amor a Deus, né? Queridos filhos e filhas, eu quero louvar a Deus. Primeiro louvar a Deus por ter tido uma família muito católica. Meu pai Antônio Manzotti, minha mãe Persília Maris Versute Manzotti. Louvo a Deus pelos meus irmãos, a mais velha Jandira, depois Maria Aparecida Nica, Joana, Antônio Carlos, José Jacomo. Louvo a Deus pelos freis carmelitas. Devo muito do meu sacerdócio, praticamente toda a minha formação foi com os freis carmelitas, freis jerônimo, freis gentil, freio Edmilson, freio Chico, Dom Antônio Muniz, todos foram meus reitores. Louvo a Deus, nosso Senhor, por Dom Pedro Fedalto, que me acolheu na arquidiocese. Depois, Dom Macio José Vitti, hoje Dom José Antônio Perugio. Louvo a Deus por estar no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, tendo passado por São José Operário, Imaculada Conceição no Guabirutuba. Hoje, para o Correitor no santuário. Pelos funcionários e voluntários do santuário. funcionários e voluntários da obra evangelizar é preciso. E você, querido associado, associada, porque eu disse meu sim, evangelizando pelos meios de comunicação, falando de Deus, você vê todo dia no rádio, na TV, mas sozinho eu não consigo. Primeiro, como eu disse, voluntários e funcionários da obra e do santuário, com grandes colaboradores, pessoas que não aparecem na televisão, no rádio, mas existe toda uma equipe aqui que me dá suporte no santuário. E a você, associado, porque essa obra está com 11 anos, se não fosse a sua contribuição, a gente não conseguiria, não. Eu faço com muito amor, mas eu agradeço muito, porque você ajuda a viver meu sacerdócio nesta missão de evangelizar é preciso. Louvo a Deus por você, associado. E hoje, se me permite, eu vou puxar uma ave maria. Reza por mim essa ave maria. Pode ser? Não tem como alguém puxar no meu lugar aqui, né? Então eu vou puxar, você reza dali. Ave maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, conservai-me neste sacerdócio, nesse seguimento do teu filho, Mãe. Nas minhas fraquezas, me ajude a levantar. Nas minhas dúvidas, suplica teu filho que me mostre sempre o caminho e me faça perseverante até o fim. Amém. E vamos juntos, né? Nono dia da novena do presente espiritual. E segunda-feira nós começamos São Sebastião. Vamos lá, povo de Deus! Senhor, hoje é o nono dia da novena do presente espiritual. Aceita meu pedido. Com pleno conhecimento de tua vontade, eu peço, Senhor, por todas essas pessoas, que sejam firmes em todas as decisões. Peço, por quem estou fazendo essa novena, nono dia, dá-lhe sabedoria, entendimento espiritual. Livre essas pessoas da desonestidade, presunção, orgulho. Concede-lhe, Senhor, sabedoria pura, pacífica, plena de misericórdia. Senhor, nono dia da novena do presente espiritual. Eu peço nesse momento, reveste essas pessoas com tua graça, com tua bênção. Livre essas pessoas do egoísmo. Livre-as de todo o mal. Coloque na vida dessas pessoas santidade. E, acima de tudo, cura, no corpo, na alma. No presente espiritual, eu as coloco nas tuas santas chagas, Jesus. Penetrai as profundezas de suas almas com vosso amor e vosso poder. Arrancai as raízes profundas da dor. Livrai essas pessoas do preciosíssimo sangue de nosso Senhor. Lá vai-a, no preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Tirai toda a ansiedade, toda a amargura, todo o sentimento ruim dessa filha de Deus. Que se arrepende, mas carregue, carrega esse sentimento ruim que eu falei hoje. Complexo de inferioridade, sofrimento interior. Tirai, Senhor, tirai, Senhor, o desgaste emocional, infelicidade e tristeza, desgaste emocional. Infelicidade, tristeza, sentimento de culpa. Senhor, pelo preciosíssimo sangue do teu filho Jesus. Coloque só o bem na vida dessas pessoas, de modo particular. Tocai no corpo, dai-lhes saúde, para que possam ganhar o pão nosso de cada dia. Pacificai os sentimentos de inquietação. Abra o caminho do diálogo, do respeito, do amor, da cura, do perdão. Abra o caminho do respeito, do diálogo, do amor, da cura, do perdão. Abra o caminho, abençoai estas pessoas por quem faço essa novena. Fiz durante nove dias, mas ainda hoje. Levanta a tua mão direita. Abençoai, você que está fazendo a novena do presente espiritual, abençoai essas pessoas por quem estou rezando, que vou dar o presente espiritual, por quem peço. Abra o Senhor, a cura, a libertação, a pacificação nos sentimentos. Tira, Senhor, tudo aquilo que é ruim da alma, do coração, do pensamento, do corpo. Abençoai, santificai a água, roupa dos enfermos, fotos de família. Pelas santas chagas de nosso Senhor, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Só uma passagem de programa. Obrigado, Senhor, pelos meus 22 anos de sacerdote. Obrigado às manifestações de carinho. Obrigado pela tua Ave Maria. Evangelizar, essa música é para você. Saiba, amigo, estamos juntos sempre em Cristo. Evangelizar é preciso. Amém. Amém.